É pra cá que eu aponto, irmão? É, eu aponto assim. Não, de baixo. Agora. Opa, deu. Olha só. Queridas, nós vindo pra cá e o tempo que eu tive com a minha oração com o Senhor, mas sim, específico, o nosso caminho foi longo, né, Sônia? Nós atravessamos a Macedônia hoje. Glória a Deus. Irmãs, as irmãs não estranham, porque eu brinco muito durante a administração e eu quero que as irmãs também participem. Amém. Porque aqui a gente tá de igual pra igual, irmãs, tá? Então, não precisa me olhar assim, né? Meu Deus, né? O que será que ela vai falar, tá bom? É muito tranquilo pra mim, porque eu gosto muito de trabalhar assim, ó. Olhando pra irmã, né? Tocando na irmã. Lá na clínica eu faço igualzinho. Sendo do lado a paciente, abraço a paciente, dou copo a paciente. E é esse o meu jeito, tá? Então, as irmãs não se escandalizem, né? Porque eu sou assim, e o Senhor me usa assim. Então, amém, queridas? Amém. Amém. Amadas, aí nós vindo, né, Sônia? E nós ali falando das experiências do Senhor, a Sônia contando uma experiência. E hoje é tarde, eu perguntei algo pra Deus, assim, Senhor, Senhor, a cada lugar que Tu nos leva, Tu tens algo diferente pra essas amadas Tuas. E lá pras irmãzinhas do Jatvoca, o que que Tu tens? Irmãs, é tão interessante, porque esse Deus é tão lindo. Vocês sabiam que a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a doença do século. e específico, este ano é uma doença que vai aumentar muito. Muito. Eles têm já uma estimativa, e essa estimativa, essa pesquisa que eles fazem, assusta quando a gente vai ver números. E cada lugar que a gente vai, né, Sônia, é um jeitinho diferente. Nós fomos esses dias lá numa outra congregação, o Senhor falou, Tu vai se falar aqui, assim, assim, dessa área, porque Ele conhece você. Ele conhece cada amada que está aqui. Amém. Ele conhece o teu interior, o que tu sente, e eu não sei, irmãs. Eu olho pra vocês, mas eu não sei. Apesar de eu trabalhar nessa área, eu não adivinho nada, tá? É o Senhor que mostra, e é o Senhor que revela aquilo que tu sente. Amém. E nós vindo, e o Senhor falou pra mim, tem uma mulher lá, que ela sente, ela tem uma depressão há muito tempo, muito, uma depressão profunda, eu creio que não é só esta. Então, querida, nesta noite, o Senhor vai te curar. Glória a Deus. Eu sei quem é a mulher. Eu só quero que tu fique preparada pra que o Senhor possa curar a tua vida nesta noite. Amém. Abrir o teu coração. Amém? Amém. Amém. Então, minhas amadas, nós vamos falar um pouquinho sobre o estresse, e o que é esse estresse. Alguém daqui já sentiu estresse, por acaso? Todo mundo. Não, né? Rapaz, a gente é super relaxada, né, amadas? A gente é super tranquila, a gente não tem estresse, isso aí é só lá na Europa, aqui não tem estresse. No Brasil, a gente não sente isso. Meu Deus, misericórdia. Ainda bem que nós temos Jesus que nos livra. Ainda bem, amadas, né? E o que é esse tal de estresse, então? Ó, não. Voltei. Estresse de curto prazo e estresse de longo prazo. Queridas, o estresse de curto prazo são aqueles picos. Eu vou inverter de mão aqui, pra eu poder mostrar. O estresse de curto prazo, queridas, ele faz assim no nosso organismo, Faz um pico e baixa e tu continua a ter equilíbrio. Então, quer dizer, tu recebe uma notícia difícil, uma notícia ruim, altera todo o teu emocional e o teu fisiológico, né, o teu organismo, responde a essa carga de estresse que veio, desestabiliza, desequilibra, mas logo que você resolve a situação, ele volta ao normal e você continua bem. Esse não é o estresse perigoso. Esse a gente tira de letra. Agora, o problema é no estresse de longo prazo, que aí ele faz assim, ó, sobe as taxas e aí pode pensar em taxas de pressão alta, tá? Toda adrenalina que o nosso organismo precisa pra lidar com uma demanda difícil, por exemplo, um luto, né, então sobe a taxa do estresse e ela não desce. E você fica assim, ó, um ano, dois anos, lidando com aquela situação, sofrendo, e esse estresse é o estresse perigoso. Esse estresse é o que leva depois, né, lá na frente, a enfermidades emocionais, as psíquias, que são as ansiedades, as depressões, né, e eu vou explicar logo em seguida. Por que que acontece isso, queridas? Por quê? Nós, mulheres, nós temos um grande problema. É, o meu, lá no meu trabalho, a grande maioria são mulheres. E eu percebo muita diferença quando eu atendo um homem e quando eu atendo uma mulher, porque o homem, ele foca naquilo que ele quer, naquilo que ele precisa, né, resolve aquilo, vai embora, pronto, tudo certo. Por quê? Porque ele faz uma coisa de cada vez. Nós, mulheres, ai, amadas, tu faz isso para mim? Faço. Ai, tu faz mais isso? Faço. E, ai, eu venho filho, né? Eu preciso disso também, vem cá que eu faço. E o marido? Amada, eu preciso disso, 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 eu também faço. E ai, você vai fazendo uma sobrecarga e ai, eu posso entrar aqui um pouquinho na teoria e dizer assim, ó, a gente faz todos os papéis e quer fazer com excelência, quer fazer com perfeição e ai, a gente faz o que com a gente? A gente se estressa. A gente começa a sofrer porque nós não somos mulheres maravilhas. Nós somos mulheres, ser humano, que temos nossa alimentação, mas a gente tem uma tendência a querer dar conta de tudo, não é mesmo? É só lá em casa que é assim? Não, né, irmã? Não, né? Isso eu acho que é uma grande maioria. Uma grande maioria das mulheres, a gente tem essa tendência, trabalha fora, trabalha em casa, atende marido, atende filho, leva filho na escola, volta, faz comida, limpa a casa, aí tem o ministério que também quer fazer com excelência e tem Jesus. Quando para a noite, não sabe se é a cama que te abraça ou porque abraça a cama, isso quando consegue dormir, porque senão já tem insônia de tanta agitação, né? Então nós vamos entender um pouquinho isso. Ai, ai, ai. tchau, 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 tchau O que é isso?